Música O chá de casca de limão é maravilhoso para a nossa saúde porque ele tem o poderoso antioxidante, o limonimo que ajuda a reduzir a gordura no fígado, melhora azia, ajuda a emagrecer, dentre outros benefícios e a gente vai ver agora a maneira correta de preparar esse chá Você que gosta de beber suco de limão em jejum, que tal aproveitar as cascas que você joga fora para fazer o chá de casca de limão? Como as propriedades do limão são muito leves, muito voladas, você não pode cozinhar a casca do limão A gente vai colocar água para ferver, depois que a água ferver a gente desliga o fogo e só depois é que a gente coloca as cascas do limão Música 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 Música